29 de maio estamos aqui para reafirmar o nosso compromisso com a vida do povo brasileiro. São quase 500 mil mortes de um descaso, de um genocida, de um governo assassino. Fora Bolsonaro! Vacina no braço, comida no prato! Fora Bolsonaro! 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 É isso, gente. Mais perigoso do que o vírus é o Bolsonaro. Fora Bolsonaro, mais perigoso do que esse miliciano, não tem. Poder. Chamamos todos para a rua. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Apoia! Quem buzina apoia? Um, dois, três, quatro, cinco mil! Queremos a vacina para todo o Brasil! É pacífico! É pacífico e de paz! Por que é essa de novo? Um é de 450 mil pessoas! Mil brasileiros! Responsabilidade Campus dazu! Mas! Complete o görattering... Querer! Lá? Inés! We're Oder! Lá? 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 Fazer com o casamento Uma coisa que ele sabe de que a gente não sabe. Uma coisa que ele sabe de que a gente não sabe. Uma coisa que ele sabe de que a gente não sabe. Uma coisa que ele sabe.